Oi pessoal, bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe trechos de três chorinhos, que é Lamento, do Pixinguia e Letra do Vinícius de Moraes, Flora Amorosa, que é Letra do Catulo da Paixão Cearense e Música do Joaquim Calado, e Odeon, que a música é do Ernesto Nazaré e a Letra do Vinícius de Moraes. O chorinho é um ritmo, um estilo essencialmente brasileiro, Então, nós vamos nos transportar para o Rio de Janeiro Antigo, no Centro Antigo, na Confeitaria Colombo, à época metade do século XIX, e a gente vai imaginar que no piano nós temos dois pianos, um com a Chiquinha Gonzaga, o outro com o Ernesto Nazaré. Na flauta transversal, o Pixinguinha, o Jackson no pandeiro e no violão. Nós teremos dois, João Gilberto e o Baden-Palmer tocando. E, na primeira mesa, com muita luz, o nosso querido Aldir Blanc. E, no final, tem uma palhinha da Elis Regina e do Carlos Galhardo. Vamos? Morena, tem pena, mas ouve o meu lamento. Tento, tento, em vão, te esquecer. Mas, ai, o meu tormento é tanto que eu vivo em plantos, sou tão infeliz. Não há coisa mais triste, meu benzinho, que este chorinho que eu te fiz. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem. Por quê? Porque é uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois, olha, rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Ó, tem-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Ai, quem me deram meu chorinho há tanto tempo abandonado E a melancolia que eu sentia quando ouvia Ele fazer tanto chorado, nem me lembro há quanto tempo Todo encantado de um passado Que era lindo, era triste, era bom Igualzinho a um chorinho chamado de um E agora a palha Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergue E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas Previ O teu corpo é luz O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso prende E nebria Entontece És fascinação Amor Eu sou Cissa Sensone E é uma alegria estar cantando aqui com vocês Não saia de casa Não saia de casa É uma alegria estar cantando aqui com vocês A quelque partida é uma alegria estar cantando aqui com vocês A Šóaim Obrigado.